Fala rapaziada, aqui é o Waze, então rapaziada, um vídeo rápido aqui falando do Destiny Racing É um jogo que eu não tava bem por fora, tá bem por fora pra falar a verdade Só que, mano, eu achei interessante porque eu joguei o Contentware Que é o Data State, que é uma cópia desse jogo do Destiny É uma cópia de dente, é um misturamento do Destiny com um Titanfall Cheguei a jogar sim o Contentware, bem legal, interessante, né Eu fiz um vídeo até, só que como eu formatei meu PC Acabei perdendo esse vídeo e não consegui recuperar Como você pode ver nessas imagens, essa imagem é do Contentware Que é da Tencent e o Destiny que tá sendo envolvido pra alguma empresa da NetEase Eu fico tranquilo, eu tenho às vezes medo com os jogos da NetEase Porque a NetEase tem muita fama de deixar o jogo mais pitinho que a Tencent E também, né, abandonar os jogos Tanto abandonar e tanto cancelar os jogos assim do nada Do nada não, né A questão de falência mesmo do jogo Mas eu acho que vocês entenderam, né, mano Mas ainda bem que o jogo provavelmente não seja 100% da NetEase Que tá desenvolvendo o Destiny Racing Isso que eu acho que fica mais aliviado, né Mas falando um pouco do Contentware, né Pelo que eu joguei e gravei Só que infelizmente eu apaguei o vídeo E eu ia estar prontinho, tava editado pra mostrar pra vocês Porque eu não podia postar naquela época Porque era um teste confidencial Quando é um teste confidencial você não pode postar Se não pode dar ruim no teu canal Pode dar flex, essas coisas Quando eu joguei tinha uns negócios interessantes, né Como eu nunca joguei Destiny no PC Ou no console, eu não sei se tem no PC Eu acho que é só PC Eu acho que é PC no console, eu não sei Não sei certo Mas quando eu joguei o Contentware, né Que é a cópia do Destiny junto com o Titanfall Cara, eu percebi que tem três tipos de dimensão, né Três mundos Seria o mundo atual, né Do tempo atual Se eu me engano, o outro era do 2030 E o outro era do 2073, eu acho que era Algo do tipo assim, mano Cada missão lá, as missões são praticamente todas cooperativas Tem bastante bosses Os bosses são enormes Tem uns bagulho muito louco no mapa, tá ligado Tem uns negócios que você fala Caralho, mano, isso aqui é mobile E eu tô muito empolgado pra trazer um vídeo Jogar novamente quando tiver um teste aí E mostrar pra vocês Porque o jogo tá muito massa, velho E quando tiver também um teste, algo do tipo assim Eu vou ensinar pra vocês Caso for um pouquinho mais difícil Eu sempre ensino pra vocês aí Pra vocês participarem Então, aí caso você, né Receber o e-mail que você foi selecionado pro teste Só que não tá conseguindo baixar Tá dando a mensagem que não tá disponível no teu país Você já tentou usar VPN Estados Unidos E não conseguiu Certo? Tem um vídeo, né Eu vou deixar um vídeo no meu Discord Por que no Discord? Porque se eu deixar aqui Fazer um vídeo aqui no YouTube Vai cair Porque precisa usar VPN E o YouTube não gosta de Tutorial que usa VPN Acaba caindo o vídeo Mas se vocês entrar aqui no meu Discord Que vai tá na descrição Vai tá todos os links aqui Tanto pra você baixar o APK do jogo instalar Tanto pra você usar o instalador E instalar o APK, né Que precisa de um instalador E tanto o AVPN E o tutorial Que vai tá aqui no canto Certo? Como eu falei pra vocês Eu tenho que deixar aqui no Discord Pode deixar no YouTube Então, entro aí É só entrar pra vocês aqui Só vir aqui no... Ó Se vocês vão entrar Vai tá no chat geral Só se vocês descer Vai tá escrito APK Downloader, né É só vocês fazerem o tutorial aí, mano Que é GG Qualquer dúvida vocês pedem Também vai tá o link do APK direto, né Só pra vocês instalar Então, vamos falar agora sobre o jogo, né O jogo Destiny Que tô empolgado pra jogar Que vai liberar o teste agora dia 1, né Nesse próximo mês aí, dia 1 Né Às 1 da tarde Então, fica ligado Às 1 da tarde Você já pode jogar Mas tem um porém, né Como eu falei pra vocês O pessoal que recebeu o e-mail Já tá garantido 100% Porque vai precisar usar um código de ativação Nesse e-mail que você recebeu Tem um código de ativação lá Quando liberar o servidor Vocês colocam esse código, né Então, vocês ficam ligados aí, né Quando baixou o APK Já ficam ligados E coloca esse código assim Assim que liberar o servidor, né E provavelmente coloca a sua conta também Do Gmail Que vai precisar da sua conta do Gmail, né A conta que você recebeu o e-mail Selecionado do teste Vou agradecer o mano Jonas, né O Jonas do Discord lá Ajudou, né Passou a conta pra mim Só pra me fazer o APK e deixar disponível Pra vocês aí Valeu Jonas, tamo junto Então é isso, mano É esperar dia 1 aí Pra ver como que tá o jogo Pra ver se Questão de atimização Eu acho que vai tá legal sim Porque os requisitos Pelo que eu vi Não é muito alto Então Só nós aguardar, né Pra ver como que vai tá o jogo Então, rapaz Se você curtiu a notícia Tá empolgado Pra jogar o Dash E o Racing Já deixa o like aí Dá aquela força pra nós E amanhã Provavelmente tem vídeo Depois da manhã também tem vídeo Tô querendo trazer vídeo todo dia pra vocês Só que tá foda, né No mobile Cês sabem como que é Mas espero que vocês curtiu Se inscrevam Se for novo Seja bem-vindo no canal aí Tamo junto Valeu Até a próxima